Morre Vivi Araújo, cantora e radialista, aos 22 anos Morreu nesta sexta-feira, 30 de junho, a cantora e radialista Vitória Araújo, conhecida como Vivi Araújo, aos 22 anos, após sofrer um grave acidente de carro em cidade ocidental no estado de Goiás. Sendo assim, de acordo com as primeiras informações, a polícia militar confirmou o óbito da artista à TV Anhanguera. Dessa forma, o canal de TV afiliada a Globo no Estado deu a informação em primeira mão, chocando todos os fãs e admiradores do trabalho de Vivi Araújo. Ainda segundo a informação, o acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira, 30, em uma avenida que dá acesso à BR-040. Aliás, ainda de acordo com testemunhas ouvidas pela TV Anhanguera, eles contaram que Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, bateu na superfície de um viaduto e foi jogada para fora do veículo. Na reportagem, um colega da cantora detalhou que ela estava voltando de uma apresentação quando bateu contra a parede do viaduto que dá acesso à cidade ocidental. Por fim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado, mas Vivi não resistiu aos ferimentos do grave acidente, vindo a óbito antes mesmo de chegar ao hospital. O velório da artista foi confirmado entre 14h às 17h, de hoje, na Capela do Centro de Santa Luzia, no cemitério Santa Luzia Lusiânia de Goiás. Sendo assim, após a confirmação da morte de Vivi Viratona, a rádio onde ela atuava, se manifestou com grande tristeza pela sua partida, mais do que inesperada. Nesta sexta, é com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa queria Vivi Araújo. Que Deus conforte o coração dos familiares. Descanse em paz. Escreveu o perfil oficial da rádio. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Beckerral, e até mais.